E aí Leleto, e aí K9, naquele pique das antigas, dançante né, vamos relembrar O Leleto tá de volta, o K9 tá de volta O pique das antigas, do jeitinho que ela gosta É no baile de favela, que ela dança toda hora Bota a mão no joelhinho, menina fica de costa Como é que ela faz, Leleto? Manda pra elas, K9, vai! Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga a joão Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga a joão Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga a joão Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga a joão Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga a joão O pique das antigas, do jeitinho que ela gosta M.S.K9! É o Leleto, na FI! Nas antigas, com temperinho novo, né Leleto? Aquele pique O K9 tá de volta, o Lelé tu tá de volta No pique das antigas, do jeitinho que elas gostam É no baile de favela, que ela dança toda hora Bota a mão no joelhinho, menina fica de costa Faz a preparação, essa é a competição Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga, joga No pique das antigas, do jeitinho que elas gostam Ela treme a bunda, ela joga, joga Ela treme a bunda, ela treme a bunda, ela joga, joga No pique das antigas, do jeitinho que elas gostam Essa já foi, explodiu Com temperinho especial pra elas Lelé tu no beat